LALALALA LALALA LALALA LALALALA 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 E aí pessoal, sou a Vídeo de Todos, muito bem-vindos a mais um vídeo E pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN Gente, hoje eu tô aqui nesse mapa incrível que é chamado de Brokehaven Que é nada mais, nada menos que é uma cidade aqui no Roblox E a gente pode fazer tudo, tudo que vocês imaginarem a gente pode fazer aqui Desde assaltar um banco, fazer uma casa Não, na verdade eu acho que não tem como fazer uma casa Mas tem como morar numa casa E etc, etc, dá pra fazer quase tudo que tem na vida real eu consigo fazer aqui no Roblox Mas antes de tudo, não se esquece de deixar aquele seu like, se inscrever e ativar o sininho Que é muito, muito importante Por favor gente, eu tô pedindo aqui com carinho pra vocês Deixa o like, se inscreve que é muito, muito importante Vamos bater esses 100 mil inscritos Então, vamos lá Eu tô aqui exatamente pra poder conhecer a cidade nesse vídeo Então ó, aqui justamente é o centro da cidade É, tem esse chafariz E quando a gente chega na cidade, a gente chega justamente aqui no chafariz E justamente aqui ó, já tem uma loja Que na verdade é um mercado aqui ó, um mercadozinho Aqui tem o cabeleira Leila Leila Aqui tem uma sorveteriazinha E aqui uma loja de videogames Ó, que incrível Mas não é só isso não, não é só isso não Aqui também do outro lado já tem a delegacia E quando eu aperto esse botão aqui ó Tcharam! Eu posso customizar muitas coisas aqui ó Ó, clicando nesse primeiro avatar Eu posso escolher o meu nome no jogo No caso, o meu nome na vida do jogo Então, eu vou colocar o meu nome de cabelo de bacon Ó, pronto Agora tá aparecendo cabelo de bacon Eu posso colocar vermelho ó Cabelo de bacon Aí eu tenho como classificar assim ó Sou um youtuber Ó, aí eu coloco aqui também ó Sou... Ah! Tá censurado aqui Mas enfim ó Eu consigo colocar aqui também ó Sou um youtuber Aí aqui nos trabalhos Eu posso ser um dançarino Melhor não Eu não sou muito bom dançarino não Eu posso trabalhar no supermercado Delegacia Ahn... Piloto Nossa, piloto deve ser muito legal né gente É... Opa, opa Você é atropelado Preciso ir da rua né Meu Deus Que bobinho né Tá aqui bobinho Eu posso ser cozinheiro Que mais? Eu posso cuidar de uma criança também Isso não vai dar muito certo Ó! Ó menina O que você tá fazendo comigo? Gente eu tô dizendo Esse jogo aqui É muito incrível Eu nem sabia que tem como fazer Esse montão de coisa dentro do Roblox Eu posso trabalhar na sorveteria Enfim gente Muitos 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 trabalhos Aqui eu posso clicar em Crian... Nome da criança Essa parte eu não entendi muito bem não Eu acho que tem como adotar filhos Ou ter filhos aqui no Roblox E aí eu posso colocar um nome pra ela Deve ser isso Se você sabe Comenta aí nos comentários Do que de nada É isso aí Aí clicando nesse segundo avatar aqui ó Eu posso customizar o meu tamanho Olha só Olha só Posso ficar pequenininho Feito um bebezinho Ou posso ficar no tamanho normal Que é o tamanho 1 Ó vou ficar normal gente Beleza E aqui eu posso trocar a minha cor Vou ficar da cor do Hulk agora Ó Ó Virei o Hulk no Roblox Olha só que legal Vou colocar amarelo Ó Agora eu tô parecendo aqueles bonecos de Lego Gente Que louco Tá Qual era a minha cor mesmo? Acho... Não Não era essa não Não é possível Ahn... Essa aqui? Ou essa? Acho que era essa Não Não era essa não Era essa Boa Aí eu posso também Trocar o meu rosto ó Cara assustado Meu Deus do céu Essa cara me deu medo hein gente Que isso Posso colocar rosto de menina na minha cara Posso ficar muito feliz Nossa Esse aí tá muito estranho Calma Deixa eu ver um bem legal Um bem legal Esse aqui Sorrindo Pronto Vou deixar sorrindo E... Não, não Se eu clicar aqui Eu vou acabar Voltando Pra minha skin original Aí se eu clicar aqui Eu vejo tudo que eu já apliquei na minha skin Na verdade eu não apliquei nada até agora Pronto Aí aqui nessa parte aqui Eu posso escolher É... Chapéu Cabelo Óculos Muitas coisas Muitas coisas Vamos ver um chapéu bem legal Bem... Ai meu Deus Pera aí Calma Deixa eu... O ruim disso aqui é que se você se mexer Ele sai da posição Aí você começa a configurar o personagem De costas Não tem condição Tá? Eu posso escolher aqui O que é? O rosto quadrado Que engraçado Ó Posso colocar um fone gamer Muito legal Posso colocar nata... Um x nata com barba Velho Olha só que engraçado Boa Não, não gostei não Deixa eu ver uma coisa mais legal Que isso tudo E é bem legal também Porque você pode ficar interagindo Com as pessoas que estão próximas de você Ó Por exemplo Chegou esse coelhinho aqui Ele deve estar querendo falar comigo Eu tô ignorando ele Ó Botei um óculos Vou botar um óculos de sol Não... Meu Deus Meu Deus Ficou muito feio Essa máscara aqui Ó De spa Também não... Gente Eu tô percebendo que eu sou um péssimo modelo São... Muito feio Muito feio Não, não Esse aqui Ah Que engraçado Gente Boa Eu vou ficar com esse mesmo Ou com esse Ah Vou ficar assim Não, vou ficar assim Não, vou ficar assim Brincadeira Brincadeira Onde é que eu tiro agora? Eu não sei onde é que eu tiro Gente, socorro Calma aqui Aqui, boa Vou ficar com esse óculos Gostei dele Aqui eu posso botar uma mochila nas minhas costas Posso colocar bastante coisa mesmo Bastante coisa mesmo Ó Um teclado Vou deixar o teclado gamer nas minhas costas E tirar a mochila Beleza E também Eu posso colocar um pet pra me seguir Ó Um doguinho Posso colocar O que é isso? Ah Um kit pra encontrar fantasmas Beleza Posso colocar uma saia Ó Muito legal Que mais? Ó Aí aqui na parte das roupas Eu posso escolher Uma roupa De algum funcionário Ou seja Ó Posso colocar roupa de bandido Ó Virei um bandido no Roblox Posso colocar roupa de bombeiro Isso é bombeiro? Eu acho que isso é bombeiro Posso colocar também roupa Que roupa é essa? Ah De policial Acho que é policial, gente Enfim São muitas Muitas roupas Eu tinha visto uma aqui Que era de cowboy Mas eu não sei Aqui Achei cowboy Olha só A minha roupa de cowboy Ficou muito legal, gente Muito legal Tá Por enquanto eu vou ser policial Pronto Sou policial E também eu posso colocar aqui Uma blusa por cima Eu posso colocar essa blusa colorida Por cima da roupa do policial Ou não Posso tirar também E posso escolher outra Essa aqui Nossa, gente É muito legal Porque pra você que não sabe No Roblox Se a gente quer trocar uma blusa A gente precisa pagar, né? Então Nesse jogo É tudo de graça Ou quase tudo Tem algumas coisas que são pagas Mas eu não sei dizer Se vale a pena pagar Ou não Enfim Vamos terminar de montar Nosso personagem Vou botar essa blusa azul Que eu gostei bastante E vamos lá Aqui eu posso escolher O que eu já tinha mexido Não E se eu clicar ali Trocar o meu personagem Ah, meu Deus Esse cara quer que eu ande de carro com ele? É isso? Como é que eu ando? Entrei Entrei Tô aqui, amigo Tô aqui Vamos pra um canto Ué Ué Tá bom Tá bom Não vai me levar em canto nenhum Eu vou ficar aqui Na delegacia mesmo Ó Além do mais A gente pode pegar Um telefone na mão Então quando tá fazendo a historinha Pega o telefone na mão E fala Alô Por favor aqui Me ajuda Não sei o que Muito legal Dá pra colocar bastante coisa também Dá pra colocar Algemas Ó Será que funciona de verdade? Acho que funciona, hein Tem até armas Tem binóculos Será que o binóculos funciona? Vamos testar Vamos testar Calma Eu quero testar mais alguma Binóculos Vamos ver se funciona Eu acho que não funciona muito bem Não, calma É Ó Ó Quem disse? Quem disse que não funciona? Funciona muito bem, gente Eu consigo ver lá longe Olha Isso Que Incrível Se eu quiser algeimar esse cara Vem cá Vem cá Vem cá Algeimei? Algeimei Algeimei Não, não algeimei não Porque ele tá bento na barra Entre mim, gente Eu quero algeimar Eu quero algeimar ele Vai Eu consigo Eu consigo Não, não consigo não, gente Eu consigo falar no telefone Ó Discando Eu tô discando, ó Tu, 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 tu Alô, quem é? Ó, ó Alô, quem é? Agora eu tô tirando a selfie, gente Ó Que eu sou um famoso Eu tô tirando a selfie Agora eu tô falando no telefone Não, incrível, gente Incrível Eu gostei bastante Dessa cidade do Roblox Pra ser sincero pra vocês Eu não conhecia E eu tô com muita vontade De fazer uma série Ó Além do mais Deixa eu guardar todas essas coisas Que tão na minha mão Pra poder não atrapalhar vocês Eu posso colocar, tipo, pra dançar Pra bater em mão Ó, tô dançando Tô dançando Tô dançando O cabelo de bacon tá dançando Respeita o cabelo de bacon Ó Deixa eu parar de dançar Beleza Aí aqui eu posso pegar um automóvel Ou cavalo Eu quero cavalo Meu Deus Vamos Como é que sobe nele Como é que sobe nele Aqui, clica aqui Uou 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 Tô dançando De cavalo pela cidade Ó E eu ainda posso colocar o nome dele O nome dele vai ser Pangaré Será que Pangaré se escreveu assim? Não sei Vou botar assim mesmo Pronto Por que que fica com o nome assim? Ah, isso é muito triste Mas não tem problema, gente E aí eu posso escolher ainda A raça do cavalo Se ele é o cavalo Mais escuro Ou se ele é o mais claro Eu vou pegar o mais escuro Que ele é mais bonito Então, gente É isso aí Eu gostei bastante dessa cidade Mas ficou faltando mostrar mais uma coisinha pra vocês Ó Tem aqui vários automóveis E tem também como eu comprar uma casa Comprar não É, por exemplo Eu venho aqui num terreno que esteja vazio Deixa eu ver Tipo Eu não sei se eu ainda tenho Se eu já tenho dinheiro pra poder fazer isso Vamos ver se eu tenho Eu acho Ah, não Porque aqui eu peguei Que era justamente O mais caro de todos os terrenos Então eu acho que eu não vou ter dinheiro pra comprar Mas eu posso pegar uma casa Clicando aqui É, eu vou ter que comprar O... O negocinho Então deixa eu ver Se eu for pra outro terreno Eu consigo comprar também Aqui Aqui eu acho que eu consigo Boa Se eu quiser comprar essa aqui Que é mais barata Eu posso Eu clico aqui no legal E tcharam Comprei essa casa Meu Deus Quanto será que custou? E aqui dentro dela Eu posso, tipo Olhar as câmeras, ó Dá pra ver as câmeras de segurança Aí, tipo Se eu tiver algum amigo em casa Eu consigo flagrar ele nas câmeras Isso é muito incrível Dá pra abrir a janela Fechar a janela E dá pra colocar o nome na casa Trocar as cores da luz Botar uma caixa de som pra tocar Muito, muito incrível Então, gente Eu quero que vocês comentem aí nos comentários Se vocês gostaram dessa cidade E se vocês querem Que eu grave Vídeos nessa cidade De machina De historinha Contando historinha pra vocês Outra coisa Tem uma outra cidade aí Que tá muito em alta Não sei se vocês já ouviram falar Se chama Live Topia Eu preciso que vocês comentem aí nos comentários Se vocês gostam mais do Brokehaven Ou do Live Topia Comentem aí nos comentários Vai me ajudar bastante Então, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esquece de se inscrever no canal Mas, pera aí Antes de terminar esse vídeo Eu vou pegar um carro, velho Vou pegar aqui Um carro muito bonito Calma Muito bonito mesmo Esse aqui Por que que não pode Spawnar o carro? Ah, agora foi Boa Então, gente É isso Aquele beijinho Pra as meninas Uma beijão pros meninos Um beijinho pros meninos Uma beijão pros meninos Uma beijão pros meninos Valeu Falou E tchau 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 Tchau